Play 5 Bosta, 15% de desconto. Village, R$180,00. Bom, bom. Nioh, R$350,00. Just Dance 22, R$330,00. Iron Harvest, R$270,00. Suns Row, R$420,00. Shantai Limited Run, R$440,00. Just Dance 21, R$250,00. Spider-Man Marlies Morales, R$250,00. Nioh Aberto, R$250,00. Alex Kido, R$240,00. GTA, R$220,00. Switch, 15% de desconto. Vou começar com os jogos lacrados. Wolfenstein, R$260,00. Scribenauts, R$300,00. Monster Jam, R$260,00. Bomber Krill, R$260,00. Romance em Saga 2, R$450,00. Troll, R$260,00. Jedi Knight, R$370,00. Demon Torotelé, R$320,00. Star Trek Prod, esse aqui, quando você joga, parece aquele rapper. R$320,00. Romance em Saga 3, R$450,00. Street Outillowns, R$290,00. Killer Queen Black, R$240,00. Kubuto V, R$280,00. On Arrow, R$260,00. Dragons, R$240,00. Crono Croix, R$420,00. Dragon Ball, R$330,00. Nier Automata, R$420,00. Monster Hunter Rise, R$320,00. Jogos agora usados. Platon 3, R$330,00. Zelda Breath, R$330,00. Puyo Puyo, R$350,00. Mario Odyssey, R$330,00. Pokémon Child, R$330,00. Mario Maker 2, R$330,00. Minecraft, R$330,00. Shin Megami Tensei, R$330,00. Kingdom Hearts, R$280,00. Eu vou vender Neo Geo CD. Eu nunca ponho Neo Geo CD na live, beleza? Talvez, só talvez, tenha o Neo Geo CD lá. Beleza? Talvez. Fatal Fury Especial, R$280,00. Fighter Story Dynamite, R$360,00. Tem a versão dele, RAR 9, RAR 9 Revent, R$360,00. Blast Resort, R$450,00. Viewpoint, R$160,00. Baseball Bosta 2, R$280,00. Samurai Spirit, R$240,00. Top Hunter, R$180,00. Não lembro que jogo é esse, R$170,00. Art of Fighting 2, R$420,00. King of Monster 2, R$420,00. War Jettles, capa, relabel, frente e verso, R$180,00. Rally Chase, relabel, frente e verso, R$150,00. É reimpresso. Sonic Wings 2, esse aqui é reimpresso. Não, não, não. Reimpresso a traseira só, beleza? R$780,00. Power Strike 2, sem label traseira. R$270,00. Koff 9-4, R$220,00. Esse aqui acho que é o Savage Rain. R$350,00. Eu não costumo vender isso aqui, eu deixo guardado para quando eu tenho Killer Instinct, tá bom? Isso aqui é uma reprodução, é uma réplica da trilha sonora do Killer Instinct. A gente fez isso daqui, beleza? A gente fez isso daqui, é uma réplica, é pirata, mas está muito igual ao original, é a trilha sonora do Killer Instinct. Você vai receber ele lacradinho, você guarda junto com o seu Killer Instinct aí. R$30,00. Beleza? Quem quiser, CD do Killer, R$30,00. Vamos lá? Joguinhos de Game Boy, beleza? Mano, só para falar que não deu desconto, eu vou dar 10%, mas eu nunca ponho isso aqui porque nunca tem, tá bom? É, põe em geral. GB, GBA e Game Gear. Ó, Game Boy, 10%. Tiny Toon, R$160,00. Donkey Kong, R$270,00. Wario Land, R$270,00. Agora duas pedradas. DuckTales, R$350,00. DuckTales 2, R$360,00. Perna Longa Alert, que é o Luna e Tunis, R$120,00. R$120,00, aqui é do Collor. Pica-pau de corrida, R$150,00. Miranha, R$180,00. Bionic Comando, R$360,00. Jogos de GBA. GBA. Donkey Kong 2, Reprodução, R$80,00. Ertor Tijin, R$160,00. Wario Land 4, R$250,00. Shaw Palmers Snowboarding, R$140,00. Yoshi Tupsy Turve. A caixa desse aqui tá linda de perfeito. Se não vender, eu vou recolher. R$240,00. Ready to Ramble. Lacrado, R$480,00. Disputa de sumô de fralda. Lacrado. Ó, eu vi que o Pedrinho... Tá aí, Pedrinho? Esse aqui, ó. Tá vendo? É eu e o Shira no joguinho, tá bom? Lacrado. E o DJ aí no canto. E o DJ aí tá espremido ali no canto. R$120,00. Aí eu tenho esse aqui, que é Reprodução, ó. Fifinha. Germany. R$80,00. Ah, vendeu só esse Simpsons. Não vou pôr o Simpsons. Ó, Simpsons caixinha recortada de locadora. Tá bom? R$150,00. E aqui tem um Simpsons... E aqui tem um Simpsons de caixinha reprodução. Não é original. R$80,00. Spider-Man vs. X-Men. Tá sem manual. R$160,00. Jungle Book lacrado. Não é o Tectoy. R$160,00. Rei Leão lacrado. Também não é o Tectoy. R$160,00. Vou mostrar dois joguinhos. Easy. True Lies. R$160,00. Japonês. Aqui já começa a engrossar o carro. Sonic Tales 2, Japa. R$240,00. E agora é o seguinte. Eu vou mostrar dois jogos. Que daqui eles azedam para ter bastante hater lá no canal do GFM. Esse joguinho do Ronald McDonald aqui, ó. O mais barato no eBay. No Brasil não tem. O mais barato no eBay é R$400,00. O do Tectoy, R$800,00. E esse, nem no eBay tem. Não achei no Yahoo Auctions. Nos sites que eu conheço também não achei. Basicamente, o único anunciado no mundo. Tales Adventures. É um dos jogos mais difíceis de achar do Game Gear. japonês, R$1.200,00. Beleza?